Olá, pessoal! Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Avono. Hoje é sexta-feira, 11 de maio. Eu trabalhei na parte da tarde. Eu entrei 11 da manhã e saí às 5. E eu cheguei em casa, resolvi lavar o tapete da sala. Há um tempo atrás, eu mostrei para vocês como eu lavo o tapete da minha cozinha de dentro, aquele que fica embaixo da mesa. Eu lavo ele na lavadora, né? Como eu mostrei para vocês. Só que o da sala, eu tenho que lavar no chão, porque ele é grosso, sabe? Então, não dá para estar lavando na lavadora. Aí, eu tenho que lavar, né? No chão e com a vassoura, né? E eu resolvi compartilhar com vocês, porque a minha intenção é compartilhar as coisas que, às vezes, pode ajudar alguém, né? Desde a forma que eu lavo e os produtinhos que eu uso. Então, eu filmei para vocês, eu coloquei o celular no tripé e filmei para vocês, né? Lembrando que nenhum jeito é errado. Eu só quero dividir com vocês o jeito que eu faço por aqui. Então, vamos lá? Tchau! 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 Muito obrigada pelo seu carinho e pelo carinho da sua família, tá? Sinta-se abraçados por mim e um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Beijo! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!